Eu vim de RP pra dominar essa porra Cuspe no fogo o dragão de Konoha Invejoso eu quero que se foda Quero grana no bolso da coroa Escola grupo, sai do meu pé Você só quer minha grana Eu vim de RP pra dominar essa porra Cuspe no fogo o dragão de Konoha Invejoso eu quero que se foda Quero grana no bolso da coroa Escola grupo, sai do meu pé Você só quer minha grana Ela toma limonada Não quero saber de nada Na verdade só quero uma coisa Essa mina é pelada Eu tô sempre na bad e ela vem Com a sua cara safada Me dá um cheiro comigo igual um bebê Ela não tem vergonha nessa cara Se eu toque a gente Pra, 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 pra A sua cara vira plástica E o que te passa nessa TV Chama na atenção Ele só faz música que fica bombástica Eu vim do futuro pra trazer a nova estética Eu sou uma toridioto que faltou de ética Deixou essa mina só e não vai saber onde tá Alguém me falou de cena Eu vou lá roubar Eu vim de RP pra dominar essa porra Cuspe no fogo o dragão de Konoha Invejoso eu quero que se foda Quero grana no bolso da coroa Escola, grupo, grupo, grupo Sai do meu pé Você só quer minha grana Não vim de miguel Eu vim de RP pra dominar essa porra Cuspe no fogo o dragão de Konoha Invejoso eu quero que se foda Quero grana no bolso da coroa Escola, grupo, grupo, grupo Sai do meu pé Você só quer minha grana Não vim de miguel Luna da minha família tá bem Minha mãe não tô preocupada com as notas de 100 Hoje ela paga as contas da casa só abre amém Agradeça a Deus por minha bênção na gang É que tirei o mundo depois de nossa bomba Ganhei muita grana e fiquei mais gordinho também Um salve pro paizão e pro rei Te fez esse bete lindo, puta que pariu Eu vim de RP pra dominar essa porra Cuspe no fogo o dragão de Konoha Invejoso eu quero que se foda Quero grana no bolso da coroa Eu vim de RP pra dominar essa porra Cuspe no fogo o dragão de Konoha Invejoso eu quero que se foda Quero grana no bolso da coroa Escola, grupo, grupo Sai do meu pé Yeah, só que a minha grana Yeah, cash, 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 cash Oh, 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 oh ass